Sábado, na TV Vitória, programa Arte Decor. Veja no seu Arte Decor deste sábado os bastidores da Casa Cor Espírito Santo. Conheça a nova tecnologia da Vip Glass. Conheça a duete da Luxa Flex que foi apresentada na Arte Assinada. Eu te espero neste sábado, às duas da tarde. Arte Decor, oferecimento do Mãe Interiores. Porque você merece. Em Vitória Barandas, na minha casa tem conforto, lazer e segurança. Mãe Interiores.